Cortei o vídeo para não ficar muito longo Mas eu vou ver Eu posto um e dois Então passei aqui na fazenda Na estrada do parque Estamos aqui na região da fazenda do chocolate É um ponto turístico na região Entre Itu e Cabeluba Vamos lá Olha o seu peso Vamos lá. 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 Aqui quando está com nível baixo, é cheio de pedra aí. O que ajuda a formar espuma também, né? Vamos lá. Tem uma gruta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.